Claudimiro da Costa Silva é recém-formado no curso de soldado da Polícia Militar Ele foi localizado na Travessa Manuel Pastana, no bairro Nova Brasília, em Santana A prisão foi realizada pelo Grupo Tático Aéreo, com o apoio do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amapá Na data de ontem, a equipe da Operação Protetora, a gente sempre encaminha a equipe, tanto da parte ostensiva como também da parte de inteligência A gente recebeu informação que haveria um ataque nessa guerra de facção, que infelizmente nós estamos vivendo aqui em nosso estado As equipes foram para o local, com as informações, conseguiram identificar o veículo e o indivíduo que iria fazer essa entrega Conseguiram constatar, flagranciar essa entrega, o momento que o indivíduo saiu do carro e entregou um objeto enrolado no pano Aparentando ser uma arma de fogo, foi feita a abordagem desse indivíduo E também foi feita a abordagem do indivíduo que recebeu a arma de fogo Após a gente continuou, as equipes continuaram as diligências e foi encontrado Dentro da residência desse indivíduo que recebeu essa primeira arma de fogo Foi encontrada uma outra arma de fogo Foram encontradas várias munições, tanto de .40, 9mm e também calibre .38 Balança de precisão, aparelhos de celulares Com isso as equipes realizaram a prisão desses dois indivíduos Foi encaminhado para o Ciospe de Santana, onde foi feito o procedimento flagrancial As duas armas apreendidas com a dupla são de uso restrito das forças de segurança pública Uma delas tem o brasão da polícia militar Além disso, esse mesmo armamento já foi apreendido após um confronto envolvendo uma equipe do BOP E um suposto criminoso Agora a polícia civil vai investigar de onde essa arma foi desviada E também como ela chegou até o soldado da PM Então foi feito o procedimento, a corrigidoreira da polícia militar foi acionada imediatamente Acompanhou todo o procedimento O flagrante já está pronto Agora esses indivíduos presos vão passar pela audiência de custódia E também já foi instaurado um procedimento administrativo e disciplinar Para apurar a conduta desse policial militar Que irá responder por isso, tendo ampla defesa, o contraditório E a gente espera que ao término esse indivíduo seja expulso A gente quer deixar bem claro aqui que a gente não coadura com qualquer tipo de conduta Ainda mais uma conduta dessa Então se tiver que cortar na própria carne, nós vamos cortar Então esse trabalho que a gente já vem enfrentando O combate ao crime organizado A gente vive uma guerra de facção Então assim, a gente lamenta muito o que aconteceu Mas se tiver que cortar na própria carne, nós vamos cortar Então esse indivíduo que recebeu o armamento, ele já é conhecido da polícia? Ele é faccionado? Esse indivíduo, ele é um indivíduo conhecido A gente sabe que ele faz parte, ele é membro de uma organização criminosa Então assim, é indivíduo de alta periculosidade Então por isso que as equipes foram para lá Porque sabia que essas armas seriam utilizadas para matar integrantes de facção rival O policial militar admitiu em depoimento Que entregou a arma de fogo para o criminoso conhecido como John John A audiência de custódia dos dois presos será nesta quinta-feira O que é isso?